Eu sou o Edson Chiruyuki Shibuya, do Instituto de Física Gleb Vatag. Eu cheguei aqui na Unicamp em 1969, praticamente fugido da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o curso, é um texto de meia página. Então, se for pelo lado de quantidade, a gente pode errar. Falar assim, olha, meia página, então esse não é um artigo importante. Mas é um dos artigos fundamentais para o início da mecânica quântica. Como resgatar esse espírito, não saberia dizer. Mas seria importante fazer algo a respeito.